Fala galera, beleza? Eu sou o Tô Grazana e sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Bom galera, tudo bom? Esse é o quadro Curiosidades. E hoje veremos camas diferentes. Por que cama? Eu adoro dormir. Nossa, se deixar eu dormir 12 horas por dia. Talvez 15. Ou mais. Vamos lá então galera. Primeira foto. Cama carro. Ou melhor, cama carroceria. Olha isso que bizarro. O cara cortou a caminhonete. E não é fake, é uma caminhonete mesmo. E fez uma cama. Por que senhor? Por que senhor? Próximo. Esse foi mais longe. O cara cortou uma Mercedes, brother. Se é 75, 69, não sei. O cara cortou uma Mercedes. Eu acredito que realmente é uma Mercedes. Mas enfim cara. Não é porque é uma Mercedes você ir cortando o carro. Mas é bem exótico. Bem diferente. Cama sanduíche. Cama sanduíche. Cama sanduíche. Cama sanduíche. Eu quando vi. Eu quando vi. Perdão. Eu quando vi essa cama. Eu pensei que a gente dormia em cima dela. Uma cama sanduíche. Mas não. Mas não. Você entra dentro dela cara. Olha isso cara. Dentro da cama. É bom ter uma cama já com cobertor. Não tem problema para frio. O problema é no calor. Ah. Até rimou. Próximo. Tá gravando? Tá gravando. Eu sempre olho cara. É que uma vez eu fiz um vídeo e não olhei se estava gravando. Eu gravei inteiro. E acredite. Não gravou. Então agora eu estou sempre olhando. Próximo. Cama de ladinho. Cara. Eu não entendo para que isso velho. Por que senhor? É o cara. Eu só durmo de lado. Toma sua cama. Mas é do lado esquerdo. Ou essa cama não serve. Hahaha. Compre outra. Não. É do lado esquerdo. É. Para quem dorme do lado direito. Se fodeu. É só do lado esquerdo. Enfim. Próximo. Ah. Cama fusca. Cara. Na boa. Eu acho que é um fusca. É muito bem feito velho. A cara cortou um fusca mano. Para fazer uma cama. Será que é uma loja? Ou uma casa? Os Estados Unidos também tem umas kitnet. Uns loft studio. É bem complexo. Mas é uma cama. Pode ser uma cama. O importante é dormir 12 horas por dia. Próximo. Vamos lá. Tá dando sono já. Ah. Cama pão. Pão puma. Essa sim. Você dorme em cima. Por que você dorme em cima? Porque eu já vi outra foto. Ah garoto. Tem um cara em cima da foto. Eu fiquei pensando. Pô. Será que você entrar dentro? Que nem aquela cama sanduíche? Não. Essa é por cima e tal. Interessante cara. Não sei por que uma cama sanduíche. Geralmente uma pessoa gorda compraria um pão sanduíche. Sem preconceito. Logicamente. Essa cama eu compraria. Eu não sei por que. Mas eu achei o máximo. Vamos lá. Cama piscina. Olha que perfeito velho. Mas tipo assim. Se a piscina for aquecida. Até vira. Você tá dormindo. Você acorda. Buf. Já que dá aquele mergulho. Pá. Mas tem que ser aquecida né. Que acordar e tomar banho em água gelada. Ninguém merece. Lembrando que eu odeio tomar banho cedo. Nunca na minha vida eu tomei banho cedo. Eu. Não tem porque tomar banho cedo. Eu não consigo dormir sem tomar banho. É diferente. Agora. Acordar e tomar banho. Mas nunca. Mas. Nem. Não. No próximo vídeo. Sem argumento. Aqui. Ah. Uma cama rede. Eu achei legal que parece uma kitnet. Um loft studio. Tudo misturado. TV. Pia. É cara. Uma sala. Pia. Computador e cama. Parece um salão e a cama. Tudo misturado. É um loft studio. Uma kitnet. Eu achei interessante. O que tem embaixo velho? Não dá pra ver. Eu achei interessante. Porém. Cara. Se quebrar isso. Você vai acordar. Tudo quebrado. Será que é confortável? Enfim. Cara. Eu não sei. Nunca dormi. Um dia eu te falo. Próximo. Cama tubogã. Cara. Por que? Eu te pergunto. Por que senhor? Por que? Eu acho que é uma foto. Uma cama. Uma exposição de arte. Eu acho que é uma cama para exposição de arte. Ninguém é comprando. Não cabe no quarto também cara. Não tem porque colocar isso. Próximo. Próximo. E para finalizar. A cama do turco. Vamos a cama do turco. Primeiro. Aqui é o seguinte. Deixa eu voltar. Aqui. Temos a cama do turco solteiro. Olha que maravilha. Tem uma televisão. Um teclado. Um barzinho do lado. Que não é. Mas poderia ser. Um barzinho com livros. Comida. Perfeito. Aí temos a cama do turco casado. Sim. Casado. Olha aqui. Vamos porque eu caso. O turco casou e tal. Aí ó. Temos duas telas. Um para cada um. Para não encher meu saco. Vejo meus vídeos. Meus filmes e tal. E se quiser. Temos o celular separado aqui ó. Isso eu já tenho em casa. Isso é muito bom mesmo. Eu durmo assistindo vídeos. Youtube lógico. Cara. É muito bom isso aqui velho. Eu. Essa cama eu estou apaixonado por ela. Eu vou fazer essa cama em casa. Mas vou. Hum. Mas vou. Quando encano que eu vou eu vou. Amei essa cama. Eu acho que acabou galera. Pois é. Vai ficando bom acaba. É sempre assim. Bom. Agora esse foi o quadro. Curiosidades. Espero que tenham gostado. Quem gostou já sabe. Se inscreva. Compartilha. Dá um joinha ou não. Deixa eu gostar do vídeo. Até semana que vem. Com mais vídeos. Deixa eu galera. Fui. Fui. Tchau. Tchau.